Como que você se posicionou nessa área de nutrição clínica? O que que te levou? Por que que você atua? Eu vejo que você trabalha muito com a questão cardiovascular, intestino, cardiovascular e doenças crônicas. O que que te posicionou ali? Por exemplo, não te posicionou numa coisa que é muito clichê para os homens na nutrição, que é a nutrição esportiva, embora você conheça, você pratique esporte. O que que você ficou na nutrição clínica ali? Isso é interessante. Talvez venha lá do meio da faculdade, porque inclusive o grupo que a gente criou chamava Gênesis, que era um grupo de estudos em nutrição no esporte e na saúde, né? Então a gente começou com interesse mais na nutrição esportiva. Então começou a estudar suplemento, estudar nutrição esportiva e etc. Só que chegou num ponto... Estudar suplemento, viu que era creatina, whey... O que mais? Cafeína. Cafeína, velho, beta-alanina... E olha lá, primeiro post, inclusive, no nosso texto foi de beta-alanina, que eu fiz. Então, foram pelo menos dois anos ou três estudando nutrição esportiva, digamos assim, né? Com um grande desfoco. E aí eu vi que não tinha muito mais avanço além daquilo. Carboidrato, suplementos alguns, era mais ou menos isso. E eu vi que isso me inquietou que era pouco, não que não seja importante, mas... Olha, tem corte, tem polêmica. Vai ter hate! Prepare que vai ter hate. Se deixar no ar, vai ter hate. E é isso aí, bom que traz audiência. Vamos lá, Jefferson. Bora, bora. Quantos suplementos que funcionam na nutrição esportiva? Vamos embora. Agora, vai, agora. O cara ferrou tudo. Então, vi que era pouca coisa, que era limitado, né? E dali... E também quando você começa a se deparar com os problemas da vida real, você começa atendendo o consultório e vê, ah, o cara quer melhorar a performance, mas ele tem o intestino bichado, mas ele tá com problemas de saúde importantes. Foram coisas que me tocaram mais. E talvez também tenha a parte... Não, e talvez também tenha a parte pessoal. Por acaso, as duas principais áreas que eu atuo, as três, talvez doenças crônicas, cardiovascular e intestino, são questões que eu vivi e que tanto pessoais, meu pai morreu do coração jovem e outros familiares, e eu fui um constipado crônico até os 20 anos de idade. Então, tem aquilo. Então, eles entram muitas vezes na faculdade pra se tratar e acaba que eles se identificam com aquilo, tem uma mais proximidade, mais empatia. E eu vi que eram áreas complexas, intestino, ainda na época, na faculdade eu não ouvi falar de microbiota intestinal. Não existia. A microbiota que a gente ouvia falar era da microbiologia e higiene de alimento, né? Então, e aí teve grandes... tiveram grandes desbravadores da área, na época o Murilo tava começando a falar sobre isso no Brasil e tudo mais, e eu comecei a estudar, a achar super interessante e me aprofundar. Então, talvez tenha tido esse foco, esse percorrer do caminho. Eu vi que eram temas mais complexos, que me instigavam a estudar mais, a me desenvolver. Era o que mais aparecia no consultório, atleta de ponta, que precisa de 5% a mais de performance, de 0,5% a mais de performance. A gente conta nos dedos. Agora, a população que a gente atende, o tempo todo é constipado, é pessoa com problema intestinal, é pessoa com doença crônica. Nesse ponto aí de escolher, você trouxe as suas questões pessoais, né? Você, a questão do seu pai, dos seus familiares. Mas aí, você já começava a ter uma visão empreendedora? Tipo, cara, eu acho que eu vou atender mais gente assim? Eu acho que essa galera que tem problema de saúde vai frequentar mais o nutricionista do que aquela galera que só quer malhar. Quer sinceridade ou o que é o papo de empreendedor? Não, eu quero sinceridade, pô. Não. Não. Zero visão. Zero visão. Zero. É, eu tô fazendo... Sabe como é que acontecia? A gente, lá no Grupo Estudos, a gente ia montar um evento. Galera, a gente vai montar um primeiro evento que era pra estudantes. A gente tem esses temas que a gente quer abordar. Quem vai falar o quê? Ah, eu quero falar desse. Outro, eu quero falar desse. Sobrou tal, quem pegar, eu pego. E aí, eu acabei com microbiota, com diabetes, doenças cardiovasculares. Então, eu fui montar palestras e estudar mais a fundo isso. A partir disso, eu produzia mais conteúdo e me especializava um pouco nisso. Mas zero visão. Ah, então eu vou atender mais esse público. Não. Foi acontecendo. Não. E aí, eu vou atender mais. Obrigado.